Ó, antes de conversar aqui com a doutora Adriana, hoje a gente tem o nosso quadro Café com Lei, a gente vai falar sobre os direitos e deveres também, né, de pessoas oncológicas. E se você tem familiar, se você conhece alguém que esteja passando por esse processo delicado e que esteja se sentindo lesado, não sabe como fazer, manda mensagem pra gente pro 995539291 e também pro nosso Instagram, arroba PGM, bom demais, que já já a doutora Adriana vai responder e esclarecer todas as dúvidas. Bom, e agora você que tá nos assistindo, tá ligando a TV agora, nessa quarta-feira boa, maravilhosa, com essa energia lá em cima, a gente hoje tem o nosso quadro Café com Lei. Solta a vinheta, meninos! Café com Lei com ela, doutora Adriana Carvalho. Hoje a gente vai falar sobre os direitos, os deveres de pessoas oncológicas. E você já pode participar pelo 995539291 e também pelo nosso Instagram, arroba PGM, bom demais. No Brasil, é 4 a cada 10 mil mulheres sem diagnóstico de câncer de mama. A maioria dessas mulheres está em idade produtiva no mercado de trabalho e precisa lidar, além da doença, né, claro, com preocupações com a manutenção do seu emprego. Porque fica, meu Deus, se eu ficar desempregado, o que eu vou fazer? Como que eu vou me cuidar? E a gente tá nesse mês alusivo ao câncer de mama, no outubro rosa, mês de conscientização sobre esse câncer de mama, né, e o nosso quadro hoje, Café com Lei com ela, doutora Adriana Carvalho. A gente vai esclarecer aí pro pessoal de casa direitos aí, que eu tenho certeza que tem muitas pessoas que não sabem como agir, como proceder, como fazer, quando descobre que tá com essa doença tão delicada, né, porque realmente é algo muito delicado, não só pra pessoa que recebe o diagnóstico, mas também pra toda a família. Isso. Toda a família fica muito abalada, né, doutora Adriana? Exatamente. E, enfim, achei super pertinente a gente trazer esse tema hoje aqui e você de casa pode participar com a gente, tá bom? Então, 995539291, já tô aqui com o celular e a sua participação. Bom dia, doutora. Bom dia, meu amor. Sempre muito bom. Você tá linda demais, né? Ah, obrigada. Mais linda ainda. Adoro. Mas bem, vamos lá. Vamos lá, né? Deixa eu me energizar. Energizar. Porque eu tive uma noite muito ruim, o nariz congestionado, misericórdia, né? Ih, faz a dia que eu tô com os gobo também que não sai, minha gente. Mas vamos lá, gente. Começou ontem a noite, assim, olha, a situação ruimzinha aqui no meu nariz. Mas é o seguinte, como você bem falou, Stefana, a gente tá num mês alusivo, ao combate ao câncer de mama, pelo menos a levar informação pras mulheres. Prevenção, né? Exatamente. E também, informação é tudo, Stefana. Informação é tudo. Informação é tudo. Então, quando a pessoa recebe, de fato, esse diagnóstico, o BAC não é só dela. O BAC é de toda a família. Exatamente. E aí, essa pessoa que recebe esse diagnóstico, a mulher principalmente, porque já que a gente tá falando do câncer de mama, não que homem também não tenha câncer de mama. Tem também. Homem também pode ter, né? Mas, via de regra, prevalece mais nas mulheres. E aí, quando ela recebe esse diagnóstico, ela tem que entender que existem alguns direitos que já foram estipulados em lei. E o principal deles, pra eu começar, existe duas leis. Uma chamada Lei dos 30 Dias e a Lei dos 60 Dias. Ah, é? E eu quero dizer, o que que essa lei dos 60 Dias diz? Ela diz que, a partir do momento que eu recebo o diagnóstico de câncer, né? Eu recebo o diagnóstico de câncer, eu tenho até 60 dias para iniciar o meu tratamento pelo SUS. Né? Então, a rede pública de saúde, ela tem até 60 dias para iniciar esse tratamento dessa mulher com câncer. E a Lei dos 30 Dias diz o quê? Lógico que o nome da lei não é esse, viu, pessoal? É o apelido da lei. A lei tem uma numeração. Passa citando aqui, né? É, mas a Lei dos 30 Dias diz que, eu recebendo esse diagnóstico, eu tenho, o Sistema Único de Saúde tem que me disponibilizar estes exames em até 30 dias. Ou seja, a venda suspeita. Eu vou ao médico, ao médico, ao mastologista, lá ele suspeita que tá com câncer de mama. Então, você tem direito, quando ele dá essa indicação de suspeita, você tem 30 dias para o SUS fazer seus exames. Você não vai... Já tem pergunta aqui de telespectador, doutora, eu até achei pertinente no momento, desculpa ele interromper. Não, tudo bem. Mas a gente tá no mês alusivo do câncer de mama, mas ela tá perguntando se essa lei é somente para o câncer de mama. Não, não. É para o paciente oncológico. Hoje nós estamos focando no câncer de mama. Mas é de uma paz. Mas receber o diagnóstico de câncer, imediatamente, ou seja, no prazo, você tem que aplicar a lei, aí não me pergunte o número da lei. Bote bem na internet. Lei dos 30 dias, lei dos 60 dias. Mas tá com suspeita, o SUS tem 30 dias para fazer os seus exames. Foi diagnosticado, o SUS tem 60 dias para começar o teu tratamento, né? E aí, Stefânia, se a gente for realmente enumerar a série de direitos que o paciente oncológico como todo tem, a gente ia demandar muito mais que um programa. Vou te dizer por quê. Porque existem direitos em todas as áreas do direito, Stefânia. Não é só direitos previdenciários. Existe direito de locomoção, existe direito da saúde, que é o direito em que você pode fazer o tratamento fora do domicílio. As expensas do SUS, melhor dizendo, falo tanto de INSS, né? Mas do SUS, né? Que faz parte da Seguridade Social. Então, assim, tá diagnosticado com câncer. Digamos, uma cidadã que mora lá em Morro Chapéu do Tempo, né? Morro Cabeça do Tempo. Morro Cabeça do Tempo. Uma pessoa que não tem condições, totalmente vulnerável economicamente, ela não tem condição de pagar o tratamento, ela não tem condição de se locomover para fazer esse tratamento. Então, a prefeitura deste município tem que disponibilizar ela a todo custeio, que a gente chama de TFD, que é o tratamento fora do domicílio. Então, a prefeitura tem que custear todo esse deslocamento. Inclusive, a lei diz, que a gente sabe que não acontece, mas a lei diz, que tem que custear despesas com alimentação, com hospedagem e tudo mais. Mas a gente sabe, gente, que na prática isso fica... É diferente, infelizmente, né? É, infelizmente não é assim. Poderia não ser. Deveria não ser, na verdade. A não ser que a pessoa acione judicialmente. Bom, e aí eu vou focar na minha área específica, no direito previdenciário. Você foi diagnosticado com câncer, seja ele qual for. Aí vamos supor que seja uma mulher que foi diagnosticada com câncer de mama. A gente sabe, Stefania, que o tratamento... Primeiro vem o bacto psicológico, né? Nossa! O bacto psicológico vai impedir essa mulher de trabalhar normalmente, né? Não tem cabeça, gente. Ela não vai ter cabeça porque ela vai começar o tratamento dela. Ou então tem que ter muita cabeça. É, exatamente. E aí ela vai precisar, normalmente, de uma terapia psicológica, né? Se ela sofrer muito com isso, ela vai começar um tratamento de químio, de radioterapia. E aí o corpo se debilita, né? O corpo vai ficar debilitado. Então essa mulher não tem condição de trabalhar. E aí, doutora, o que que acontece? Bom, se ela for uma segurada da previdência social, ela vai, logicamente, vai entrar com o seu auxílio doença, ficar afastada. E a gente já tem pergunta aqui. A telespectadora está perguntando se ela tem direito à estabilidade no emprego. Se ela tem essa estabilidade. A estabilidade dela vai estar associada ao período em que ela passar de auxílio doença. Certo? A estabilidade vai ser... Ela tem que entrar com o auxílio doença, né? Sim, se ela é empregada, ela vai entrar com o auxílio doença. Ah, mas se acabar a minha licença, se eu receber a alta, né? Se eu ficar... Ok, o empregador é obrigado a me manter no emprego? Não! Por que que não, Stefania? Porque o câncer, ele é uma doença, ele não é um acidente do trabalho. Quem tem essa estabilidade no emprego, que não pode ser demitido até 12 meses após voltar da licença, é quem sofreu um acidente do trabalho. Já tinham perguntado aqui se o empregador tinha direito de ficar com a pessoa. Não, não é. Fez o tratamento, está lá de licença. Olha, está aqui, chega para o meu patrão e diz, está bem que eu estou, fui diagnosticada com câncer. O próprio patrão, a própria empresa pode encaminhar ela para o INSS, ela vai ficar de licença. Ela pode ficar de licença, gente, até o período de todo o tratamento dela. E aí, se o médico verificar que ela não tem condições nem de fazer os trabalhos mais leves, vai ser dada uma aposentadoria por invalidez para ela, onde o contrato de trabalho dela fica suspenso. Você vai estar aposentada pelo INSS. Só que essa aposentadoria por invalidez, apesar do nome hoje ser aposentadoria por benefício por incapacidade permanente, ela não é permanente, porque na hora que você é curado, cessa a aposentadoria, tá? Doutora, é possível o afastamento do trabalho com o recebimento do salário? Sim, mas quem vai te pagar não é o empregador. Quem vai te pagar é o INSS. Entendi. Por isso a importância de você ter aí o seu INSS, um vínculo com o INSS, porque se não tiver... Ai, amiga, é lamentar duas vezes, né? Porque receber um diagnóstico de câncer, não sou empregada, não pago a previdência como facultativo, não sou contribuinte individual. E aí? E aí fica no aí mesmo. Por quê? Porque se não comprovar vulnerabilidade socioeconômica, não vai receber nenhum BPC, tá? Não recebe nenhum BPC. Por quê? Suponhamos, Stefano, suponhamos eu sou uma dona de casa, ou suponhamos, é, de fato, eu não trabalho. Eu sou dona de casa, ou então eu faço alguns empreendimentos, mas nunca firmei, nunca paguei INSS nem nada. E aí, Deus o livre, descubro que estou com câncer, né? Fui diagnosticado com câncer. E aí, eita, eu não pago o INSS, eita, eu não sou baixa renda, eu não tenho cadastro único. Aí a família vai ter que pagar o tratamento, a família, lógico que o SUS vai lhe atender, né? Mas se extrapolar os benefícios que o SUS lhe dá, infelizmente vai ser às suas custas. Não vai ter benefício. Muito complicado, né? Mas pergunta-se quem tem câncer tem prioridade, eu acredito que no INSS. Sim, quem tem câncer, pessoal, tem uma série de prioridades. Prioridade no recebimento de precatórios, prioridade pra receber o seu, sacar o seu FGTS, né? O portador do câncer, infelizmente, né? Aquele que está cometido do câncer, ele pode, se ele deu entrada numa aquisição de um imóvel, ir lá dizendo que uma doença grave, ele pode quitar o imóvel, ele pode quitar o imóvel. Se ele se aposentou por conta do câncer, ele pode estar isento de pagar imposto de renda. Se ele se aposentou pelo câncer, ele pode deixar, ao adquirir um carro, ele não vai pagar IOF, IPI, ICMS, talvez IPVA, dependendo do município, né? Da lei estadual, melhor dizendo que é IPVA estadual. Enfim, é uma série de benefícios, de direitos que o paciente alcológico tem, que varia em todas as áreas do direito, né? Todas as áreas do direito. Tá vendo, né, gente? Quanta coisa, você tem direito e você não sabe. Exatamente, Tefânia. Eu fico até triste de falar que tem muitas pessoas sofrendo, né? Nesse processo oncológico, que é um processo, como eu já frisei aqui, muito delicado. Mas o importante é que a gente tá aqui trazendo e levando pra você e pra sua família que você tem direito e você deve ir atrás dos seus direitos, né, doutora? Exatamente, Tefânia. E aí, eu quero focar bem, pra quem tá em casa, entender. Se eu sou um segurado da Previdência Social, você pode até ficar aliviado, porque, de certo modo, você vai ter garantida a sua renda, apesar de não ir trabalhar, você vai ter garantido a sua renda. Ou seja por meio de um auxílio doença, ou seja por meio de uma aposentadoria por invalidez. Lembrando que a aposentadoria por invalidez, pessoal, ela não é eterna. Uma hora ela pode cessar se houver a recuperação da saúde. A outra coisa, ah, eu não tenho, eu não sou empregada, mas eu sou pobre na forma da lei, eu tenho um cadastro único. Você pode, sim, se habilitar pra receber o BPC, certo? Então, eu quero que fique bem claro isso. Recebeu o diagnóstico de câncer, tem vínculo com a Previdência, pelo menos vai estar seguro. Não tem vínculo com a Previdência, você precisa preencher os requisitos da lei da assistência social pra que possa requerer este benefício. Além de tantos outros, como a gente falou, deslocamento, né, prioridade, que a gente nem deve chamar prioridade, gente, a gente deve chamar, são prerrogativas que cabem a essa pessoa que está com câncer. Doutora, caso a segurada venha falecer, os seus dependentes têm direito à pensão por morte? Sim, como a pergunta foi bem específica, segurada. E o que é segurada? É quem tem vínculo com a Previdência. Se tem vínculo com a Previdência, com certeza os seus dependentes receberão a pensão. Viu? Com certeza. Quem tem câncer tem direito à isenção do IPTU? Depende da lei municipal, tá? Via de regra, sim. Mas não é, ah, eu tive um câncer, fiz o tratamento, tô boa. Ah, mas eu tive um câncer. Não, não é assim, pessoal. Tem que estar, a medicina chama, não sei o que, ativo. Tem que estar com a doença ativa, uma coisa assim. Entendeu? A gente tem que estar com câncer, não é? Por exemplo, eu tive tias que já tiveram câncer, mas estão totalmente recuperadas. Graças a Deus. Então, ela não vai se prevalecer desse direito, né? Porque elas já estão curadas. Mas, suponhamos você tá com câncer e vem aquele tratamento de longo prazo, que anos a fio você vem combatendo câncer, você sim tem direito a requerer. Se o teu município existe essa previsão legal, você tem que requerer. Tá aí, a gente tem cartelas, né? Vamos mostrar primeiro, novamente, aquela primeira cartela que vocês colocaram, meninos? Essa daí, né? Que são os direitos sociais dos pacientes com câncer, que a gente separou. Aí você pode até fazer o print, né? A gente vai disponibilizar também pra você. Oi, Stefano, eu posso falar aqui? Sim, claro. Por favor, a gente colocou aí que era pra... Vou até me virar aqui. É, que era pra você realmente... Ali diz, quitação de financiamento da casa própria. E aí? Peraí. Não é assim, não. Eu tô com câncer, minha casa é financiada pela caixa, já tá quitada. Não. Não é assim que funciona. Tem que haver a previsão no contrato. De tempo, doutora Adriana? No contrato lá da assinatura da compra da casa. Se houvesse a previsão no contrato, a casa vai ser quitada. Mas se não houver, querido, não existe. Você vai pagar? Vai pagar mesmo com câncer. A outra coisa que diz aí é o diagnóstico de tratamento mantidos e remédios pelo SUS. Sim. O tratamento tem que ser mantido pelo SUS. A isenção de IPI na compra de veículos, IPI, IPVA. É possível que tudo isso, IOF, CMS, tudo isso seja garantido dependendo da lei estadual. A gente não vai comprar calcinha, gente. Tem gente que precisa comprar pra fazer deslocamento, pra ter uma qualidade de vida melhor. Com certeza. A isenção de imposto de renda na aposentadoria. Lembre-se, na aposentadoria, já fui procurada por muitas pessoas que fazem tratamento de câncer e elas querem ter isenção do imposto de renda. Não é quem está em tratamento. É quem se aposentou por invalidez decorrente do câncer, tá? Saque do FGTS, auxílio doença, amparo assistencial, já acabei de falar. Saque do PIS, PASEP, FGTS também, que eu não vi aí, mas o FGTS lhe dá de direito. E a aposentadoria por invalidez, andamento prioritário, realmente, no judiciário. E cirurgia A, muito bem, obrigada. E a cirurgia de reconstrução da mama paga pelo SUS. Se a mulher que está com câncer de mama, ela precisar mutilar a sua mama, o SUS, ele vai fazer essa cirurgia plástica de reconstrução mamária. Gente, isso realmente é um baque muito forte para a mulher, né? É autoestima, é psicológico. Além de que, Stefânia, o que a gente vê muito são maridos que abandonam suas mulheres quando descobrem que elas estão com câncer. É, no processo de tratamento oncológico. É lamentável. É lamentável, né? Mas é o que mais acontece, né? Vamos para a próxima cartela, gente, para quem a gente tem aí. Não sei se pergunta de telespectador também, pessoal de casa. Ah, e direito do paciente, que a gente também já falou, né? O paciente submeteu o primeiro tratamento do SUS no prazo de 60 dias. Sim, que é o que você falou, né, doutora Diana? Além dos 60 dias disso. Diagnosticado com câncer, 60 dias para iniciar o tratamento. Aham, tá aí, gente. A gente também vai disponibilizar para você lá no nosso Instagram, para você ter uma seguridade aí, mas lembrando que você pode procurar um advogado da sua confiança, conversar com a doutora Diana, né? Se você está passando por esse processo ou conhece alguém que esteja passando por esse processo, é importante você ter segurança do que você vai atrás, de com quem você está brigando aí nessa luta. Eu me lembrei, já que você falou da importância do advogado nessa situação, é que muitas vezes é preciso a gente entrar com o mandado de segurança para o SUS, né? Ou o plano de saúde, isso acontece muito com o plano de saúde, onde o plano quer se furtar da obrigatoriedade de prestar um atendimento em que o médico solicitou. E aí o plano de saúde diz, não, a gente não cobre isso, a gente não cobre aquilo, não, não sei o quê, não sei o quê, não sei o quê. Vai com evasivas para não ofertar aquilo que o médico solicitou, né? E aí muitos precisam de um advogado ou da defensoria pública para entrar com o mandado de segurança exigindo. O plano de saúde tem o direito, tem a obrigatoriedade de estar fazendo o tratamento junto com o paciente, doutora? Sim, sim, sim. A pessoa pode ser atendida diretamente pelo SUS, mas se a pessoa tem um plano particular, Stefania, ele pode optar em fazer o tratamento também pelo seu plano, entendeu? Porque tem muitas pessoas que mesmo vivendo em questão de certa vulnerabilidade, eles têm prioridade em pagar um planozinho de saúde, né? Vai lá, faz todo o esforço, não, não vou fazer isso aqui não, mas eu vou pagar meu planozinho de saúde. E se por acaso, por acontecer, eles podem sim acionar a justiça para que seja, por exemplo, às vezes, às vezes, o paciente oncológico precisa de um medicamento que é caro e o município não disponibiliza, o estado, a secretaria de saúde não disponibiliza, e aí a pessoa precisa, o tratamento dela precisa. Então, às vezes, ela precisa entrar no judiciário para exigir que seja fornecido ou pelo SUS ou pelo seu plano de saúde. Entendi. Tem mais uma cartela? Acho que a última cartela que a gente vai compartilhar com o pessoal de casa aí, agora é lei. A lei já é vigor, né? E assegura as mulheres com câncer de mama, o direito de cirurgia plástica, que foi o que você falou, né? Reparadora nos dois seios, ainda que o tumor se manifeste em apenas um deles. Tá aí. A doutora Adriana já havia pontuado e é lei. Então, você pode sim, mulher que se sente, que tem a necessidade, né? Que vê a necessidade, porque tem mulheres que não querem, né? Optam por não fazer. E também, Stefânia, às vezes, o câncer de mama não, necessariamente, não vai mutilar o seio. Vai retirar, se for diagnosticado assim no início, né? É possível fazer apenas a retirada sem mutilar o seio. Agora, quando o câncer está avançado e é necessário a retirada da mama, né? Ou parte da mama, a mulher que queira fazer esse procedimento plástico, às custas do INSS, sim, tem todo o direito legal. Tá aí. A gente só falou alguns dos direitos. Tem tantas coisas que a gente ainda poderia pontuar, né, doutora Adriana? E que você aí de casa também... Existe, eu queria até dizer, pra você que recebeu o diagnóstico do câncer, ou você que tem câncer de alguém na família, existe o estatuto da pessoa com câncer, tá? É a lei 14.238, se eu não me engano. Lei 14.238. É uma lei que você precisa ler, porque lá ela vai especificar, esmiuçar tudo o direito do paciente oncológico, tá? É bom você tomar conhecimento disso. A lei, ela é maravilhosa. É o estatuto do paciente de câncer, tá bom? Vale muito a pena conhecer esse estatuto. Tá aí, gente. Então, busque informação. Às vezes você deixa de ter benefícios de tantas coisas, porque você não tem a informação. Exatamente. E lá nesse estatuto, só pra finalizar, né, Stefana, que eu falo demais. Mas, lá no estatuto diz que a prioridade do tratamento deve ser em casa, tá? Olha só. A prioridade do tratamento no seio familiar. Lógico que... Na segurança. Exatamente. Olha, é um momento de muito desespero. Então, você tá acompanhado do seu familiar, gente, isso é muito importante. Isso é, gente. E às vezes até as pessoas dizem, ah, você não vai poder ter um acompanhante, não. Lá tem direitos que você tem direito de acompanhante. Sim, sim, Stefana. Então, ó, são muitas coisas mesmo, né, doutora Adriana? E a gente fica muito feliz em poder trazer esse tipo de informação pra você, né? Pra você que tá acompanhando a gente. E é o feedback que a gente recebe nas ruas. Com certeza, gente. E é o que me deixa muito mais feliz. É saber que a gente leva esse trabalho de qualidade pras pessoas. Eu recebi três mensagens de pessoas do Pará. Uau! Olha só! Pará, Estado do Pará. Que viram a nossa reportagem. Era sobre o Pazep, se eu não me engano. Aham! Viu? Que bacana! Do Pará! Do Pará! Olha aí! Então, um beijo pro pessoal do Pará, porque a gente está assistindo, está sendo assistido tanto pelo nosso canal do YouTube, também pelo nosso a10mais.com. Você pode acompanhar e rever as nossas entrevistas, todos os nossos convidados aqui do nosso programa. E que maravilha, viu, doutora Adriana? Fomos longe, né? E vamos ainda mais. Olha, a10mais.com, você acompanha tanto ao vivo e também como você pode rever e acompanhar essas e outras matérias e notícias que a gente está sempre atualizando você aí de casa. A gente tem que se atualizar, viu, gente? A gente tem que se munir de informação, né, doutora Adriana? De informação com qualidade, informação segura. Isso mesmo. Informação legal, né? Aquela que está amparada pela lei. Que é pra você também poder brigar pelos seus direitos. Exatamente. Porque senão, como é que você vai brigar pelos seus direitos, né? Doutora Adriana, é sempre muito bom e como passar rápido a nossa conversa aqui, né? Exatamente. Gente, mas você pode conversar com a doutora Adriana caso você queira estender ainda mais a sua conversa. Está aí o Instagram da doutora Adriana. Sim. Você pode acompanhar, tá? E conversar com a doutora Adriana, marcar um horário ou conversar com algum advogado da sua confiança também. Lembrando que a OAB também disponibiliza, né, de assessoria, né, doutora Adriana? Com certeza. A OAB, a Defensoria Pública, ela disponibiliza advogados pra você que não tem condições de arcar com honorários advocatícios. Tá aí. Esse foi o nosso quadro Café com Lei.